Olá, amadinhas, tudo bem para vocês? Sejam bem-vindos ao canal Confado Lenda, sem orgulho. No vídeo de hoje, eu estou aqui na igreja de São Sebastião, no povoado Fazenda Nova, Oliviça, Alagoas. Estamos comemorando o centenário da Legião de Mariana. É uma festa muito linda. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. 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 Cura minhas feridas de amor, vai suportar. E a esperança do meu caminho, Deus é suporte e me dá. Mesmo feridos espinhos, me assusta passar. Cura minhas feridas de amor, vai suportar. 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 Cura minhas feridas de amor. Cura minhas feridas de amor. Cura minhas feridas de amor. Cura minhas feridas de amor, vai suportar. Cura minhas feridas de amor, vai suportar. Cura minhas feridas de amor, vai suportar. Cura minhas feridas de amor. Cura minhas feridas de amor, vai suportar. 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 Lá na minha paz nesse olhar Por as minhas feridas de amor Me faz superar E as pedras do meu caminho Teus pés tu podem pisar E mesmo feridos espinhos Me ajuda a passar Se ficar amado até mim Mãe, tira do meu coração E para aqueles que eu quis sofrer Peço perdão Se eu curar meu comandador Me abre o peso da cruz Me deseja cumprir minha mãe Mundo a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Que me dê a mão Cuidado O meu coração Na minha vida Cuidado Cuidado Do meu destino Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Do meu destino Do meu caminho Do meu destino 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 Que Jesus tenha misericórdia de nós Acabe com essa pandemia Para que a gente se liberte Desse vírus Que nos dê muita paz Muita saúde A todos nós Amém Irmãos e irmãs Reavimos para celebrar o mistério da nossa tradição Alguém nos abençoe todos poderosos Que o que creia e o que ela vota na conta De toda a ciência e de toda a vida Compreamos e esperamos em vós Fazer brotar em nosso coração O desejo sincero De vos servir De vos amar Os irmãos e irmãs Mas necessitados Nós vos rogamos, Senhor Senhor Confiamos e esperamos Original de Nazaré Exato mais velho entre as mulheres Cheia de graça Esposa de José Salve Maria Tu és estrela original O anjo Gabriel foi enviado A vila sim 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 O anjo Gabriel foi enviado Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Senhor Deus, o universo, segue até a Coração, a Vossa glória. Amém. 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 do seu filho a Maria tornando-se esse exército em ordem de batalha e que através do seu amor leva ao mundo Jesus não mexe a caminhosa mãe pede a lenda de todas as graças e jamais desamparará além dos seus filhos e sempre nos guia esta singela missão de evangelizar levando o seu filho Jesus a todos e necessitando de sua palavra gratidão 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 Deus abençoe a todos e salve Maria salve Maria salve Maria o Senhor tem um gozo Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a todos amém 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 e acabou de terminar a missa tem que ser um dos cem anos que está deixando o marido amém 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 amém